Tá certo? Hoje nós vamos aqui, efetivamente, gente, o risco do espantalho já está na comunidade Bordando com a GBS, é o grupo no Facebook, tá certo? Quando eu trabalho no suporte, eu até consigo trabalhar assim, ó, desta forma aqui, eu tenho que ter o meu dedo embaixo e eu tenho que empurrar, até consigo fazer desta forma. Mas, eu vou trabalhar de cima pra baixo, de baixo pra cima, tá certo? Já vou dar o zoom já, pra vocês, peraí, ó. E aí, assim, como eu estou no suporte, o que eu devo fazer? Eu tenho que virar um pouquinho esse meu suporte, que foi Maridão, que fez, né? De repente, você tá entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindos. Esse suporte foi Maridão, que fez, e tem muita gente comercializando bem legal esse tipo de suporte. Mas, se você não tem aquilo, ó, já desfiou a linha aqui. Se você não tem, a gente trabalha com a, segurando o bastidor na mão. Então, ó, cheguei aqui, ó, vou virar aqui, melhor. Eu vou vir aqui e vou prender a minha linha. Prendi a minha linha e já vai ser o meu pontinho inicial, tá certo? Então, eu já dei o espaço, vou pôr um pouquinho aqui pra frente, deixa eu virar. E vamos lá. Depois, eu vou mostrar pra vocês que eu já finalizei. Quem acompanhou os stories de domingo pra cá, eu já finalizei o meu, minha cesta de frutas. Já tá lavado, já tá passado, depois eu mostro pra vocês, tá certo? E aí, eu continuo fazendo o meu pontinho atrás. Isso fica um pouquinho menor, mas não tem problema. Não vou fazer muito grande. E aí, a gente vem de baixo pra cima e de cima pra baixo. Enquanto eu vou fazendo os meus pontinhos aqui, eu quero só ressaltar, ó, esse aqui não ficou certinho, não ficou bom. Então, eu vou tirar. Uma das coisas, uma das primeiras coisas que eu quero ressaltar justamente é isso aqui, olha. Se você fez um ponto, da qual você viu que você colocou a agulha um pouquinho torta e você quer ter um contorno bem legal, que é o que a gente deseja aqui... Tô achando que esse aqui não é o marrom que eu tô usando, hein? Parece que não. Deixa eu ver. Eu acho que não, hein? Deixa eu ver, peraí um pouquinho. Hum! Hum! É o 359. Ó, olha o que aconteceu. Eu usei esta linha marrom, 380, em outro trabalho que eu estava fazendo. Aí, eu deixei aqui em cima. Aí, eu peguei a linha, olha só, e acabei de ver aqui, eu não sei se você tá conseguindo ver, mas já tá com outro tom de marrom. Então, não é essa linha. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, não sinta que o desmanchar é um fracasso, não é. O desmanchar faz parte do bordado, faz parte da costura, faz parte do crochê, faz parte do tricô, faz parte de tudo na nossa vida. Então, se você não gostou e você viu que o ponto não ficou bom, ou errou a cor, porque elas são bem parecidas, ou errou a cor, tem que tirar, gente. A gente não pode se limitar e falar assim, ah, não, ah, eu vou deixar assim. Tem horas que a gente precisa deixar assim pra ver a evolução. Mas aqui, eu acabei de ver, primeiro, não era a cor, eu vi tão parecida. Agora sim, nós estamos com a cor certa, que é o 359, que eu escolhi. Você pode escolher a cor que você queira ir. Eu estou trabalhando nesse chapéu com dois fios. Aqui dentro, nós vamos trabalhar com um fio. Um fio, é, um fio. Eu estou com a caneta, com a, passei a caneta Friction Ball da cor preta. Agora, essa caneta, ela é preta e aí, quando a gente passar o ferro, ela vai sair. Quando você pega uma cor escura, por exemplo, aqui, você pode, de repente, não conseguir enxergar os pontos por conta da caneta que está escura. Por isso que eu não uso mais, desde que entrou essas canetas há muitos anos atrás na minha vida, nem quando elas estavam tão acessíveis como estão hoje, eu, é, não é que eu abandonei, deixei o lápis mais pra fazer desenho. Gente, tem alguns equipamentos que nós temos acesso hoje com muita facilidade, do, pro bordado e pra outros trabalhos manuais, inclusive, que tem um preço um tanto quanto, não diria salgado, mas é custo-benefício, é um investimento que você faz na sua vida. Então, hoje, por volta de 100 a 150 reais, ou até um pouquinho mais, 200 reais, você encontra um bom suporte de bastidor. Nossa, 200 reais de um suporte de bastidor? Sim. Por quê? Porque a pessoa fez, desenvolveu, teve todo o trabalho, madeira e tudo mais, né? Então, o que acontece? Você tem alguns trabalhos que você acaba não se adaptando com o suporte, mas é a mesma coisa o bastidor. A mesma coisa o bastidor. Tem muita gente que fala pra mim, ó, vou colocar aqui, vou descer, vou virar, ó, vou virar pra poder prender essa linha e fazer o primeiro pontinho. Legal que você já viu pela segunda vez. Tá vendo, ó? Então, tem muita gente que fala assim, eu não consigo me adaptar com o bastidor. O suporte, ele vem pra ajudar, porque às vezes, gente, quando você fica segurando muito aqui na sua mão esquerda, eu sendo destra, você sendo destra, ou o canhoto é vice-versa, né? Vai segurar o canhota, vai segurar o bastidor com a mão direita, certo? Vai bordar com a esquerda. Sobrecarrega um pouquinho mais a sua mão, o seu braço, né? Então, o suporte, ele vem pra nos ajudar. Ah, eu não tô segurando, eu tô com a minha mão livre aqui, onde pode me auxiliar. E eu posso colocar a mão pra baixo e puxar a agulha pra ajudar. Mas é inevitável a minha mão que eu uso para bordar, que é a mão direita, que eu vou colocar lá pra baixo do suporte. Então, o suporte, ele vem pra ajudar. Mas, gente, tudo é uma fase de adaptação. Assim como o bastidor, que eu falo bastante. O bastidor, você deve utilizar um menor, né? O primeiro bastidor que eu comprei foi aquele que eu já mostrei pra vocês aqui, senão a gente mostra depois. Foi aquele de mola, de 8 centímetros, eu acho que ele é. Não, ele é menos, 6 e pouco. Ele é muito pequenininho. Qual o tecido? Algodão cru. Ele é muito, muito, muito pequenininho. Viu que eu diminuiu um pouquinho os pontinhos aqui? Vamos ver se eu não... Eu não quero fazer pontos tão pequenos, mas também não quero fazer tão grandes. E eu comprei o meu primeiro bastidor, assim, eu já tinha bastidores, mas eu também não tinha o hábito de usar, tá? Eu, por exemplo, a Grazi tá aqui, não? Um beijo. Um beijo pra ela. Por exemplo, a Grazi, ela usa, pra fazer o ponto cruz dela, ela usa o bastidor. Eu não uso o bastidor pra fazer ponto cruz. Eu ainda não me adaptei com isso, até porque eu não tô conseguindo fazer ponto cruz. Tá certo? E aí, o que que acontece? Ela se adaptou pra usar o bastidor pra fazer o ponto cruz e faz divinamente. Eu tinha bastidor, mas não fazia o bordado livre como eu faço hoje, né? Há tempos atrás. E aí, eu comecei a bordar, né? Que eu já contei um pouquinho da minha história pra vocês. E eu... O que que aconteceu? Eu me acostumei de uma tal forma que hoje, raramente eu uso, faço bordado sem bastidor. Ah, você não consegue? Não. Eu, às vezes, eu bordo sem bastidor. Depende do bordado. Mas o bastidor, ele vem pra nos ajudar, nos facilitar no trabalho. Então, tá vendo, ó? O suporte, eu tô aqui o tempo todo, né? Aqui tá um pouquinho... Eu tô fazendo pontinhos muito pequenos. Eu não quero fazer pontos tão pequenos. Ele vem pra nos ajudar. Então, se você não consegue fazer aqui, ó, dessa forma, como eu falei aqui, eu consigo fazer aqui. É que talvez a minha mão fique por cima. Essa minha... Tá vendo? A minha preocupação é que a minha mão fique por cima. Eu tenho que colocar o ponto atrás, eu volto, né? E vou à frente. Então, eu tenho que empurrar com o dedo aqui embaixo do bastidor, ó. E aí, eu consigo colocar a minha agulha. Quando eu estou segurando nas minhas mãos o bastidor, é muito mais fácil. Eu faço muito mais rápido. Mas, eu também consigo ter agilidade de fazer assim, quando eu me acostumo a fazer assim. Dessa forma. Aqui pra baixo, pra cima. Tem gente que só borda assim. Qualquer ponto. Eu já vi pessoas que fazem só assim. Mesmo que não tenha o suporte, tá segurando na mão, só borda dessa forma. Né? Então, é uma questão de adaptação. Então, eu recomendo o suporte. Eu recomendo. Mas, você tem que ter a ciência de que... Não é pra você comprar um equipamento desse que não é barato. Mas, também não é tão caro. Já vi equipamentos de bordado muito mais caros do que isso. E você deixar encostado. Então, compra. Mas, tem que fazer um esforço. Aqui tem o guardado, gente. Se você não se esforçar pra treinar, não vai jantar. Você aprender lá 20, 50, 30. Sei lá quantos pontos. Se você não treinar, eu preciso que você treine. A Conceição deve estar falando que ela faz o ponto atrás sem bastidor. Talvez tenha dificuldade com o bastidor. Então, mas acontece que é como eu estou dizendo. Uma questão de adaptação. Você precisa se adaptar ao bastidor. Para que você não sobrecarregue tanto a sua mão. Gente, aqui o meu braço esquerdo, ele é bem sobrecarregado. Pode. Mas, então, aquilo que eu estava falando. Eu também, quando eu comecei a bordar ponto cruz, Hardanger, reto, eu não usava bastidores. Aí, eu conheci... Quando eu comecei a bordar o Hardanger, eu também não usava bastidor. Aí, conheci o bordado livre e não consegui largar o bastidor. Cheguei lá pra fazer o crivo com Leila Jacobi. Uma grande bordadeira, criveira, de mão cheia, que não está mais conosco. Ela bordava só de bastidor também. Crivo, ponto cruz. Ela usava sempre o bastidor. Então, é uma questão de você se adaptar. Precisa se adaptar. Tá certo? Então, aqui como eu quero um avesso bem limpinho. Às vezes o suporte aqui atrapalha um pouquinho por conta disso, tá gente? Pra você movimentar aqui. O que pode acontecer é você tirar o bastidor do suporte, que é facinho, e depois você recoloca. Não vou fazer isso agora, porque eu quero ver se eu consigo remer um pouco de tempo. Eu só uso um alfinetinho no lugar do bastidor pra firmar e faço todos os pontos. Não adaptei o bastidor. Precisa se adaptar, porque aquilo que eu estava falando do meu braço, gente, no começo, por exemplo, a gente estava falando do suporte, né? No começo do meu bordado, eu bordei muito, muito, eu bordo muito, gente. Mas eu bordei muito mais. Eu já bordei muito mais na minha vida. Isso me trouxe... e bordei errado. Isso me trouxe algumas consequências sérias no meu... Deixa eu ver se eu consigo usar essa... Eu devia terminar, vou pegar outra linha. Trouxe consequências sérias no meu braço, né? Então, eu desenvolvi uma hipocondilítica, a inflamação do cotovelo. O suporte, ele me ajuda e muito, principalmente pra pintura de agulha, ou pra qualquer outro trabalho um pouco maior que eu queira fazer, que não dá pra eu ficar segurando nas minhas mãos, né? Porque eu seguro pra mostrar pra vocês, que fica mais fácil, né? Apesar de que eu quero ver se eu consigo usar mais o suporte, pra eu poder ficar mais quietinha. Tô mais quietinha, né, gente? Não tô comportada? Fala sério. Hoje tô comportada. Né? Você que ainda não tem o tamanho adequado, né? Aí lá no YouTube tem gente ensinando a você fazer de tampa de paçoquinha, sorvete, qualquer outro recipiente que você tem aí. Tá certo? Ó, desfiou aqui. Então, é uma alternativa pra você simplesmente começar a se adaptar com o bastidor antes de investir. Porque, gente, o bastidor, ele sempre foi caro. Porque dá trabalho pra fazer, imagino eu, de madeira. Tipo azeite, né? É, de madeira, né? E tudo mais. Ou agora tem os de silicone e tal. E, gente, se tá difícil de passar a linha, ó, aqui ela tá desfiando. Tá vendo como ela desfiou? A gente corta, tô passando aqui o álcool gel. A gente não pode entrar em pânico. Tem que ajustar aqui, ó. Lembra da minha boca? Hoje eu tô de vermelho. Né? Então, não vou levar a boca. Tá vendo? Uma questão só de eu me ajeitar aqui. Porque, gente, eu tenho um equipamento enorme aqui, tudo aqui em cima da minha cabeça. Às vezes eu não consigo enxergar. Né? Porque a linha é fina. Porque eu quero fazer o trabalho bem delicado. Tá certo? Então, você vai se adaptar... A gente tava falando de agulha, falando de bastidor. Né? Vai se adaptar conforme o trabalho que você tá se propondo a fazer. Tá certo? Então, agulha número seis não é indicada pra linha Molinê dois fios. É... Você pode usar o número seis quando você usar os seis fios da Molinê. Na vez que eu vou começar, eu começo por cima. É... Você pode usar os seis fios com a número seis. Aqui, olha, eu vou fazer já o primeiro ponto. Olha aqui. Vai ficar o primeiro pontinho. Só que eu vou prender ele aqui no avesso. Daí, ó, tá vendo? Já fica aqui fechadinho. Tá vendo aqui? Já fica fechadinho. E aí, eu vou voltar aqui à frente. Deixa eu só marcar. Tem, ó... No meu caso aqui, eu preciso de um suporte que eu possa virar dessa forma pra mostrar pra vocês. Agora, tem aqueles suportes... Eu tenho suportes que levantam. E aí, eu não tenho como levantar aqui, porque senão eu vou bater no celular, bater em todo mundo aqui, né? Então, às vezes, pra gravação dificulta um pouquinho. Mas, aqui, eu consigo mostrar pra vocês, porque eles... Esse suporte que o maridão fez pra mim, ele vira de lado. Então, é só você também procurar uma pessoa que faça os suportes. E aí, eu consigo mostrar pra vocês. 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 Eu não entendo muito sobre isso. E aí, eu consigo mostrar pra vocês. 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 Tá vendo? Aí eu ainda, antes de começar a bordar, ainda vou dar um pontinho aqui, olha Pra eu ter o meu avesso bem arrumadinho Então prendi a linha, é um fio só Saiu aqui Qual tecido você tá bordando? Algodão cru Pode fazer uma sarja, pode aliviar onde você desejar Risco no tecido O risco, 21,5 por 18 centímetros Tá? Então eu escaneei e ficou assim Essa medida foi que eu passei no meu risco Tá aqui ó, na tela pra você dar um print Como a gente vai começar a fazer aqui detalhes A gente vai usar pontos pequenos Principalmente porque é uma parte, um círculo Então a gente tem que fazer pontinhos pequenos Ó, aqui eu tenho que fazer pontinhos pequenos Porque senão eu não consigo fazer curva Olha a Paula aí com a gente Oi Paula, querida Depois eu preciso falar urgente com você Eu ia te mandar uma mensagem antes e esqueci Né, esqueci Uma coisa é outra e eu falei Meu Deus, eu falo com a Paula É... Gente, eu tava falando sobre o bordado Eu comecei a falar sobre o desmanchar Que faz parte, que é importante Pra nós termos o nosso crescimento E também, gente Não pode achar que da primeira a gente vai sair tudo perfeito, gente Eu sou uma pessoa que eu desmancho mesmo Não gostei, eu desmancho Você vê que aqui eu posso Quando eu tô com suporte Eu posso fazer pra tudo quanto é lado, né? Pra cá, pra lá, não importa Eu não vou trabalhar, é... Né, numa mesma direção Posso trabalhar aqui Da direita pra esquerda Como da esquerda pra direita, tá certo? Porque o importante é a gente fazer os pontinhos E, é... Depois quando a gente tira a caneta aqui Fica lindo o trabalho É... E assim, gente O bordado, além do treino Você precisa ter muito carinho Se eu achar que também um fio vai ficar muito Morrer aqui A gente tira e põe dois Se eu achar que não vai aparecer O detalhe Talvez aqui nessas bolinhas Eu deveria... Tivesse que usar Mesmo dois fios Eu vou fazer um teste aqui Vou deixar aqui Vou pegar a linha E vou colocar com dois Nos riscos, sim Eu vou fazer com um fio Porque são detalhes Agora A... A bolinha aqui Talvez eu tivesse que colocar dois fios Pra aparecer um pouquinho mais E aí, gente O bordado É esse carinho aqui, ó Sabe? Não queira correr Não fique... Não fique ansiosa O bordado não traz isso Começou a ficar ansiosa com o bordado? Respira Lembra Lembra Tem que respirar pra oxigenar Respira Pausa Para um pouquinho Né? Respira Né? Pensa E aí você volta Essa daqui é a 351 E tô usando a 351 E a 359 E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto